Olá pessoal, o Conselho Universitário aprovou a adesão da UFU à EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na última sexta-feira. A empresa passará a ser gestora do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFU e o contrato deve ser assinado nos próximos meses. Mesmo com a mudança, a autonomia do ensino, pesquisa e extensão vai ser mantida e o atendimento do Hospital de Clínicas continua integralmente via SUS. Para saber os detalhes da votação, é só acessar o portal de notícias. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.